Agora nós voltamos pra lá, porque agora é a promoção Mundo das Tintas. Lembrando, gente, que é uma lata de tinta de 18 litros, unilá. Uma lata de 18 litros. Você ainda pode escolher na cor branco ou gelo. Bora lá. Bora saber quem ganha? Vamos lá, coloca o compor para processar suspense e o ganhador ou a ganhadora é a... Tainara Gomes Torres da Silva. Tainara, parabéns. Você acaba de ganhar, então, uma lata de 18 litros lá do Mundo das Tintas. Será que ela tá construindo, reformando, quer mudar a parede da sala? Já tem, já é o primeiro passo que é pintar. Isso aí, parabéns, Tainara. Muito obrigada, viu? Vocês que foram sorteados agora, calma que a produção vai entrar em contato com vocês, tá? Pra vocês saberem certinho o dia que podem retirar aí o preço.